O caminhão está chegando, Ana. É um momento de ansiedade? Muita ansiedade, mais um dia de vitória. É daí que vem ser sustento? Aqui que vem nosso pão de cada dia. Meu e de todos que estão aqui presentes com a gente, trabalhando. Quando o caminhão da coleta seletiva da prefeitura do Rio de Janeiro chega, todas as pessoas da cooperativa Tubiacanga, na ilha do Governador, zona norte da cidade, se mobilizam para fazer com que os mais diferentes objetos recicláveis encontrem um lugar propício. Esse momento não gera somente ansiedade na Ana. O filho dela, o Vanderson Sabino, de 41 anos, 15 deles dedicados à reciclagem, quase 5, puxando carroça de um lado para o outro do Rio de Janeiro, também não consegue esconder o sentimento. Eu vi que você já deu uma olhada lá dentro. Você já estava procurando alguma coisa especial? Não, a gente fica assim meio para saber a quantidade, entendeu? Que está chegando. Você espera que venham 3 toneladas? É, até um pouquinho mais. De fato, foram 3 toneladas mesmo. O espaço escolhido para o depósito do material é estratégico. Fica ao lado de uma mesa, onde a Ana e mais 7 catadoras, que trabalham das 8 horas da manhã até às 5 da tarde, se revezam na separação do material. Cada sacola dessa que você abre, você já fica imaginando o que tem dentro? Já, com certeza. Até já sei, já. É? E fico rindo à toa quando é muita pet, muita caixa de leite, muita latinha. O que você mais gosta de descobrir dentro desses sacos de plástico? Ah, eu gosto de descobrir latinha, gosto de descobrir caixa de leite, gosto de... Por quê? É o que dá mais dinheiro? É, é o que dá mais dinheiro. Fico rindo à toa. Em uma tabela informal, os produtos que oferecem maiores retornos financeiros na hora da revenda são alumínio, plástico e papelão. O quilo da latinha, o objeto mais cobiçado, vale 3 reais. Escolhi conhecer esse grupo de catadores em uma sexta-feira, porque é o dia da semana que eles completam uma volta inteira na cadeia da reciclagem. Isso quer dizer, eles recebem novos materiais, acabam a peneiração dos antigos, prensam e, principalmente, negociam a venda. O Vanderson Sabino é o responsável pelo comércio. A negociação com as empresas que compram todo esse material reciclado, depois de tanto trabalho que você teve, é uma negociação tranquila ou eles sempre querem baixar o preço? Não, não é tranquilo. O preço toda hora está em baixa e a gente briga daqui, briga dali, aí o preço melhora. E não é muito tranquilo, não. É um negócio, é normal. Uma coisa normal do negócio. Para ter um lucro maior, durante a semana, o Vanderson se articula com outras cooperativas para encontrar um preço médio dos materiais e também para entender quais empresas estão dispostas a pagar mais. De uma semana para outra, tudo pode mudar. Por isso, os debates sobre o preço ideal não param. Segundo a Abrelp, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, esse mercado movimenta cerca de 24 bilhões de reais anualmente. Quando vocês conseguem completar esse container, o que vem à sua cabeça? Missão cumprida. Está aí o nosso sistema. É o que passa. Mais uma semana. Nesse dia, a cooperativa vendeu um container repleto de papelões, latinhas, vidros e até resíduos eletrônicos. Eles receberam 2.880 reais pela produção e o dinheiro foi dividido em parcelas iguais pelas 11 pessoas que compõem a Tubiacanga. Mensalmente, a cooperativa gasta em torno de 3 mil reais para se manter de pé. Quem organiza a balança financeira é a Neu Sione Santos, esposa do Vanderson e, portanto, nora da Ana. Ela trabalhava como manicure, chegava a olhar atravessado para o marido e, hoje, ajuda na cooperativa familiar. Nesse momento, eles me mostram fotos deles com os filhos, Luana e Juan. Já deu para comprar um telefone bom que faz selfie. Comprou com dinheiro. É, com certeza. Quanto é que você tira mensalmente aqui? Algo em torno de 1.200 reais por mês. Que é o ganho de todos, assim, né? Porque, como é uma cooperativa, o ganho é igual, né? É forma de rateio. Se todo mundo ganha muito, se trabalha muito, ganha muito. Se trabalha pouco, todo mundo ganha pouco. Só no Rio de Janeiro, há 18 núcleos de cooperativas que recebem, diariamente, da CONNURB, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, mais de 70 toneladas de materiais recicláveis que são divididos pelos cariocas, em casa. No Brasil, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 332 mil empregos diretos são gerados por esse setor. A sua visão mudou em relação a todo esse material depois que você começou a trabalhar aqui? Mudou muito, muito. Hoje, uma vizinha minha chegou pra mim e falou assim, nossa, você vive do lixo. Falei com muito orgulho. O lixo é que paga minhas contas, é onde eu tiro dinheiro pra me comer, pra gente se vestir na forma do possível. É dali que vem nosso sustento e de várias pessoas, cada pessoa que tem uma história, tem uma dificuldade e é daqui que elas tiram o sustento dela pra família.